É, o velhote, a Ana já foi assassina pro Rei Rache uma vez, tá em casa, você já se conhece já. É, cara, vamos ver esse aí, mano. E o scene de Ana é uma coisa um pouco fora do comum, né, ele já é com muitos personagens femininos, acho que masculino que seria bem bizarro dele estar usando, mas Ana é realmente um shark que eu nunca vi ele jogar em torneio. Vamos ver o que vai rolar aí, consegue ali o count hit, mas acaba dropando, levou o Chinese e vai forçando. Eita, um, dois. Oh, o F3 pegando em counter, grande internautica vai vindo com tudo. Então, olha o guard break, o wall crush, e puniu o fraco. Era a hora do launch, era ali, olha, o launch é saboroso. Eita, eita, tá complicado ali, mix up city, nossa, tomou uma faça de mão ali, Wes. Cara, não é faça não, mano. Não vou nem falar o que pareceu. Eita, olha esse electric. Paredes, paredes salvando ali, pressão na parede. Tentou o velho flash punch. Eita, caiu, simplesmente dá um 3x3. Esse drive mais de 35 milhões. Caramba, tá acertando tudo, Stonehead. Ah, não! Famosa jogada aí, fez a torneio, perdeu o torneio semana passada por causa disso. Devoei o hashi. Uh, Snakehead pra mão. O Zenzine vai dominando a partida agora. Acaba errando. Ficou difícil pra ele, tentou pulir, defendeu. Nossa, bundadas. Lanzi, o low, meu Deus. Match point agora. É, complicou. Match point do Zenzine. E o Lanzi que viram com tudo. Vai dar muito dano agora. Paredes. Ahn. Pisa. Meu Deus. Vamos, Snakehead abaixando a cara dura. O que vai fazer? Spike fez. Tentou ali jogadinhas. Acerta o Walletane 2. Pegou o Tenor me abaixando. Tô de novo. O Auspete lateral. Ei, ei, ei. Não, punido. Oh, até F1, 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 2. Ficina e F5. E não contigo com a Ana, hein. Sim. Não, mas o Tenor é maior que o Reache. Epa. Vamos lá, então. Botou na tela dele. A tela do... Da floresta. Acho que o Tenor queria ser meio em julho antes. O negócio é acertar da floresta aí. Eita. Põe o WGF, hein. Menos 10. Uou. Tá vindo com tudo em si. Ah, dropou o clube. Ele queria quebrar a sacada ali. Tentou os elétricos a ESMA ali. Eita. Aos poucos rápidos e o low. Vai ser. É. Tá complicou, complicou aí pro Tenor, hein. Olha, Rashi, Wish, Punish. Olha o Step. Muitos Steps acabam demorando pra punir. Levou. Punish. Abaixou por quê, maluco? Vamos lá pra baixo. Nem screw ainda. Faz o Hunting Rock. Paredes. Spike. Ih, abaixou por quê? Oh, me larga. Arriscou. Punido. Um round pra cada. Dois cinquenta e cinquenta. Mas o elétrico vindo com o Tenor de novo. Paredes de novo. Nossa. Que isso. O cara não quer deixar o outro cara jogar. Nossa. Defende muito bem. Agora vai doer pro Tenor. Ah, não. Tenor vacilando de novo. Mas belo Sidewalk ali é a permissão. Ele gosta de fazer o OTGF. Ele gosta de fazer o OTGF. É um golpe de just frame muito difícil. E acabou dropando. Mas conseguiu reverter. E olha o dano que ele vai dar. Ai. Pressão. Meu Deus. Olha essa pressão. Acaba baixando e leva o launcher. Combos agora é do Recine. Ai. Ai, complicou. Dropou o combo. Lousão. Hachui. Iiii. Aí não, patrão. Representando. A única vez que um goiano ganhou um BRK. O cara é o maluco que não aparece. Então a gente nunca vê ele. Enfim. Vamos de match. O cara ganhou e nunca mais foi visto. É o mestre do rio lá. É um maluco que nunca deu a cara. Então a gente nunca nem sabe quem é esse maluco. Enfim. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Wow. E agora sim o T9 puniu certinho ali. Porque eu já tinha que dar um 3-3. Um launcher, né. Que o Reaxi ganhou recentemente. Nossa. Olha a Ana que vai combando. Botou a tela sem parede ali. Sai. Oi. Nossa. Meteu o gancho nos drops. Seja acertou. Tentando passar de step. Punish. Fazer um mix-up. Pode ser o caixão pro... O... O Insigne. Que isso. O Hashi. Parece até que ele entrou na instance ali, mas não deu tempo. Vou dar raio pro T9 agora. É o T9 começando na vantagem, acerto o Hashi, acerto o Hunting Hawk ali. Pega no homen. Tem o TFF3. Eita. Aplicou ali. O Insigne. Tá tentando o TGF. Ei. Abaixou. E olha o buff. Buff da Season 5 agora é launcher. Um, dois, um, dois. Acho que o Insigne está tentando aproveitar. Vai que nerf um arranho na manhã, né. É verdade, né. Eita. Olha o pisão. Consegue acertar com esse F1, mas nossa, não me respeitou. De drive. Eita. Real Sweeps. Tá safe. Essa menos 10 ainda não puniu. Tentou o Punch Parry, não conseguiu. Da High Stance. Tomou 10, 12. Um round pra cada. Esse round do T9, pega esse Punch Parry. Oh! Ah. Step maravilhoso. Sweep mais 8. Oh, letra que vindo. Nossa, o counter hit do TGF1. Vai comando agora. É o Insigne. Fez o Max Damage ali. Tentou o Low. Pega no chão. Fez mais um. E esse é o Just Frame, mas acaba dropando. Oh! Oh! Tá feito a voadora. É o Sweep pegando mid. Nossa, deu o Trade. Ainda ajusta e fala o Execution. 7 points ele agora, hein, Cut. Virado aí até agora. Nossa. O Resigne tá indo muito bem nesse low. É muito difícil de fazer. Tem que ter uma prática. Ui. Ai. Eita. 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 Complicou demais aí pro Resigne ter que fazer alguma coisa acontecer. A Ana aqui é difícil da comeback também, porque ela é arriscada. E levantou errado. Tomou o Demon Uppercut. Perl táate. É. Eita. É.